E aí galera, chegando em Cascavel Estamos de Renegade Diesel Longitude, preto, 2020 Temos também Biz, Broise e S10 Vídeo 11 horas, 18 horas, 23 horas Saímos de Quixada, Ceará Demos uma torneira em Mossoró Voltamos aqui pelo Aracati, Beberibe Passamos o Beberibe agora, né? Passamos por fora Ó, esse aqui é novo, ó Ele se constrói ligeiro, viu? O que foi que fizeram aqui, ó? Sou Jousa Dragão Sujou, usa dragão Eu sou Jousa Aqui eles botaram umas cores diferentes lá e tudo junto E eu lendo Sou Jousa Sujou, usa dragão Entrar agora aqui em Cascavel à direita Nunca mais eu vim à praia que eu vim de primeira antes Quando eu conheci a igreja, que era aqui Qual era o nome? Tem uma praia aqui, que eu esqueci o nome Sabe? Lembro já Direto, pessoal Sai lá, ó Aquiraz Cascavel aqui à direita Direto sai em Aquiraz Aquiraz, aquela igreja que foi filmado O Alto da Compadecida Eusébio Shopping Via Sul Fortaleza Iguatemi, né? Aí eu vou dobrar aqui E eu vou sair lá na BR Onde começa a duplicar no Pacajuz, né? Terra do Caju Aí tem Chorozinho O Triângulo do Cacique Pacajuz é a dobra direita, né? Chorozinho, o Triângulo Ó, cara Piranji Dá pra gente jantar lá no Piranji É Caponga, hein? Eu acho que é Caponga Aí queria que eu tinha autorizado Eu Geri, eu ia direto Tá bom Vamos ver o véi Não quer andar É difícil essas voltas Já sabe Mostrei foto do Geri Mostrei foto do lado de Pipa No Rio Grande do Norte Geri tem uma pedra furada lá Qualquer coisa Esse posto é novo? Qualquer coisa eu boto Na edição aí As fotos De Geri pra vocês É que dá um trabalho, né? Mas eu acho que eu vou ter que Vou ter que assistir tudo aqui Minuciosamente Eu dei meus números Na concessionária O cara tá doidinho aqui Da Tec Nox Falei com a gerente Não sei o que Mandou umas fotos Deixa eu ver aqui, ó Olha aí, ó Falei com a gerente Que ele tinha dado 115, né? Talvez conseguiu 130 Alguma coisa Aí tem um branco Tem um grafite, ó Aí Lindo, viu? Hã? Um vídeo Mais fotos Lindo demais, viu? A gente sai de Quixadá ontem Uma hora dessa Cinco e meia E já estamos voltando Era pra ser uma volta aí De seis dias Mas é isso Vou arrumar um capanga Pra não levar encrenca Nem jararaca Eu ia cortar a Transamazônica Os inscritos não mandaram um real Se tivesse pingado 100, 200 conto Cada um desce Um real Nós tava ali Armando a rede Dentro do carro Tava tolado Uma hora dessa Tinha feito Pelo menos O trajeto aí Os três Geri Sousa E Nós demos Uma volta boa Agora, viu? A encrenca Tinha autorizado Geri ali De Aracate Pra cá Aí a cabinha Botou pitaco Brincando É que nem que ficou Fazendo pena Ficou Ficou fazendo Advocado Não quis o pai No Tá bom No reveillon Aí ficou me fazendo pena O bichinho tá na calçada Lá uma hora dessa Vamos guardar Guardar a grávida agora Eu vou editar todos Esses vídeos E continue de pé Aquelas coisas lá Trilha dos sertões Hotel Fazenda O Edivaldo Tem um sertão Bem aqui, ó Pessoal É ótimo É uma É uma areia Fofa de praia Muito boa É aqui à direita Tem uma cidadezinha Aqui primeiro É, tem uma cidadezinha Bem aqui Esqueci o nome também O carro puxa Ainda não baixou Nem o palitinho De Aracati Pra cá E eu tô pisando Sem pena Viu Carro Volte Econômico Macio Farol Som Com três Ar-condicionada Galera Vai anoitecer E você já conhece Ali de Pacajuz Eu vou tentar filmar até lá Ó meu flex A cara Farol halógeno Verde O ar igualzinho Você já conhece ali A BR, né Eu acho que esse aqui Vai ser o O último aqui Dessa Dessa saga aqui, né Dessa temporada Dois Aqui Dessa Um posto abandonado O cara também fez só o banheirinho E uma bomba Arisco, 200 metros Eu trouxe o paredão aqui Foi a última vez que 10 anos também, né? Já tá? O tempo vai passando, né? Aqui no sertão da... É Guanacés aqui Aqui no sertão da Edvaldo, né? Eu trouxe o paredão, a gente passou ali num... Tem uma barragemzinha ali, um açude Uma cachoeira, né? Tem uma cachoeirazinha ali Passamos três dias aqui, açude, manga Andando de carroça Teve o aniversário do pai da mulher dele Que já nos deixou Muito porco Muita carne, viu? Vamos lá. Aqui é a entrada do sertão da Edivaldo. Tá aí, ó. Tem outra bem ali. Por aqui tem umas árvores assim que rapam no teto do carro assim. E a bichana fica... A S10 é uma branca, né? Ficava assim de lado. E a areia de praia muito... Igualzinho de praia. Fofa mesmo. Legal. A gente tá aqui a uns 30, 40 km da praia. É como se eras pré-histórica, né? Aqui fosse praia há 300 anos atrás. Ou o vento traz, não sei. Bem por aqui entra também. Não sei se é aqui. Tá vendo? Pelo... Pulando com uma borracha. Quero mostrar a vocês A visão vindo por aqui Para Cajus Aquela avenida duplica Seria Horizonte Onde é a Trola e Fortaleza Aquele caminho que eu sempre venho A gente fez a viagem Pelo balão do meio Chegamos pelo balão Vamos chegar pelo primeiro lá Do antigo terreno, da Fiat Tem aquele cavalo de coroa de ferro No posto E aí galera Para Cajus Terra do Caju Anda demais, anda demais o carro Pisa o bicho grune Quando o sol está sobia A turbina Olha o solzão Aí galera Não sei se você está vendo Tem uma sombrinha da montanha bem azulzinha Deve ser lá daquele lado Que a gente voltou no Réveillon Que a gente vinha acompanhando o Juninho Paramos o Renegade lá no banco Pela terra do Doutor É lá do lado de lá Se a gente fosse gerir A gente ia cruzar muito para ali ainda Uns 300km Onde será o quarto do Joaquim Só que o menino do outro Não, o mendigo neto O mendigo neto Tá de conversando Deixa abaixo aí É só abaixar aqui Vou abaixar o vidro Turbina 53 mil quilômetros e 500 Redondos 4 mil quilômetros 4 mil quilômetros 5 mil quilômetros 1 milan 3 mil quilômetros e 56 mil quilômetros Salva o botão A gente pega uma ruazinha esquerda Sai lá no girador Assim que duplica a avenida Caso a câmera desligue Aí a gente desce aquela jandaia Onde eu sempre falo que Foi lá que furamos o pneu do cruze Onde remendamos aquela vulcanização mal feita Não sei se foi o horário ou o tempo E o triângulo lá Que se eu for pra esquerda direto No triângulo Sai lá no limoeiro O caminho que a gente veio Pra Mossoró E a gente pega a direita O cara é piranji Eu acho que a gente janta lá Não? É mais daqui a uma hora, tá São 5h40 A gente vai passar lá umas 6h30 E aí Vamos lá. Não baixou nem um palitinho ainda, eu acho, de Aracati pra cá. Tá um palito acima do meio tanque. 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 Tá um palito acima. Tá um palito acima do meio tanque. 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 Piquem com Deus. Trudi. agora, tchau tchau tamo junto